Olha a Diana, vem a Diana Monstro que bate muito forte na bola, voltou a Diana, pisou, tem a Mandinha pedindo, Cresce, bateu de longe lá dentro, gol do Leão Asso, é do Brasil, bola choradinha, bate na defesa, a goleira cai pro canto direito e ela entra mansamente no cantinho na jogadora Diana, voltou, limpou o lance, a Diana arrumou e aí o chute de trás, ó, Cresce, faz 1x0, 1 para o Leão Asso, 0 para o Atlético, incrível, Cresce, Cresce, assina que o gol é seu por outro ângulo, ó, bola choradinha, choradinha, passe da Gracie, chegou na Mandinha, no x1, ela puxa pra dentro, tem a marcação intensa ali, a Mandinha, bola gruda nos pés dela, Gracie bateu, desvio lá dentro, gol do Leão Asso, Gracie de novo, tá demais a garantia, desvia e a bola morre lá no ângulo, Gracie número 9, marca o segundo do Leão Asso, soltaram as Leão Asso, Gracie 9, assina, assina, assina aqui o gol é seu, Leão Asso, Atlético 0, olha a Mandinha, dominou, botou na frente a Mandinha, olha o gol lá dentro, gol do Leão Asso, e é da Mai, numa assistência sensacional da Mandinha, guarda o terceiro Leão Asso, mais uma vez pra você a tabelinha da Diana, com a Mandinha, e a Mandinha tocou pra Mai e falou, faz minha garota, e ela fez, é o terceiro do Leão Asso, hashtag soltaram as Leões, e as Leões são bravas, famintas, botam a bola na rede de novo, assina Mai, assina que o gol é seu, 3 a 0, Marcelo. Mandinha muito inteligente, primeira edição, bateu pro gol, desvio lá dentro, gol do Atlético, gol, Maria Sanz, goleira linha funcionando, bola na segunda trave, 3 a 1 pro Leões, mesmo o placar lá da Espanha, né, o Atlético bateu o Leões por 3 a 1, tem que abrir o olho, Marcelo, tem que prestar atenção no serviço, tem que prestar atenção no serviço, o jogo não tá ganho, vem o Atlético, vai se mandando, Sevilla, bola perigosa, o desvio lá dentro, gol do Atlético, gol contra da Grace, gol contra da Grace, e a bola morre no fundo do gol, 1 pro Atlético na mão, o Carneiro, 0 pro Leões, vamos lá, levantar a cabeça, sacudir a poeira, Marcelo Rodrigues. É, tem muito jogo pela frente, futsal, jogo dinâmico. Tá aí o Tiga, a Tiga, fez a pisada, rolou, Diana, bateu, no travessão, voltou a Mandinha lá dentro, gol do Leões, da melhor do mundo, a Mandinha, depois do Panca. Cadão da Diana no travessão, ela emenda e joga pro fundo do gol, e deixa tudo igual de novo em Lages. Amandinha número 10, a Mandinha é fera, é leoa, hashtag soltaram as leoas, a Mandinha assina que o gol é seu. 1 a 1, Marcelo Rodrigues. É isso, não pode desistir nunca, pra cima sempre. Amandinha, vai embora, Amandinha, vai embora, Amandinha, já fez o passe a Ariane, que cobertura, tá na cara do gol, vai, Amandinha lá dentro, gol, da The Best, da melhor do mundo, do Leões, e pode ser o gol do título, fez ali um tapinha, um totózinho, pra tirar a Estela da jogada, numa falha de saída de bola, vira o jogo, Leões, tá na frente o Brasil, Leões 2, Atlético 1, caneta de ouro sempre pra número 10, pra melhor do mundo, caneta de ouro, Amandinha, assina que o gol é seu.